Boa noite minha gente, bom dia pra quem vai assistir de manhã, boa tarde pra quem vai assistir de tarde Mais um vídeo de compra do mês, mês de maio, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei no mês de maio O mês passado eu não gravei compra do mês, mas esse mês eu vou gravar, tá bom gente? Então, quem gosta desse tipo de vídeo, de compra do mês, já deixa um like, já comenta, já compartilha E o que eu for lembrando, eu vou falando aqui pra vocês, tá bom? Teve até gente que comentou, me avisou, pra que fazer compra do mês se não mostra todo o preço das coisas Gente, é complicado, né? Você lembrar de tudo que você comprou no mercado, assim, o preço, né? Então, não vou lembrar de tudo, mas eu sei que os mais caros eu vou lembrar, porque, né? A maioria tá bem cara, então a gente vai lembrar, então vamos falando aqui o que a gente lembrar Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Que gosta de ver compra do mês Ó, arroz Camil, R$22,90 Eu comprei um só, porque eu ainda tenho um arroz Ainda tenho um potinho cheio E o meu filho ganha a cesta da escola, então Dá pra passar tranquilo, tá bom? Ó, três açúcar refinado, Alto Alegre Um café aberto aqui, que eu abri quando eu cheguei pra fazer um cafezinho Que eu já não tinha mais nada aqui, gente Por isso que eu fui no mercado, eu já não tinha mais nada, assim Tava acabando tudo, né? Então eu tive que ir Porque geralmente eu vou no mercado entre dia 5, dia 6 Mas como as coisas já estavam acabando Então eu falei, ah, já que eu vou comprar a mistura, eu já vou logo no mercado, né? Ó, comprei esse papel de coar café 103 E comprei também o quadrozinho da Melita 103, comprei esse rosinha Porque o marido tava reclamando que o outro era muito pequenininho Que era o 102, aí eu comprei o 103 É... Esse quadrozinho aqui foi R$10,00, tá, gente? Eu sei que, às vezes, em loja de... Essas lojinhas que vendem produto pra casa É mais barato, mas No mercado Foi R$10,00, como é no cartão, né? Vocês sabem, né? Como é que é É no cartão verdinho, tem que ser lá Caldo que nó Comprei dois de galinha e um de carne É... Macarrão, pete bom R$2,29 cada um Eu comprei dois espaguete E um parafuso Eu peguei até número 9 Não era número 9, era número 8 Eu gosto mais do número 8, mas eu peguei número 9 E o parafuso Duas margarinas Essa da qualia aqui tava R$3,84 E essa daqui, que é a Doriana, tava R$2,99, tá, gente? Esse biscoito aqui, aqueles bem salgadinhos Eu acho que esse biscoito lá É R$4,00 Eu não me lembro muito bem Mas eu vou pôr ele pra cá Porque eu vou mostrar mais do lado de cá Eu comprei esse mês três cafés Eu comprei o brasileiro R$8,00 O forte R$8,86 E o três corações tradicionais R$10,90, tá? Eu comprei três porque sempre depois falta Eu tenho que voltar lá e comprar mais um Aí eu comprei logo três Eu comprei um feijão Guto R$4,49 Aqui é colorau Não lembro Acho que era R$2,00 e pouco Um leite Italac Não importa Também não sei o preço Que foi o marido que pegou E peguei esses outros temperinhos aqui Que é chimichui E essa aqui é erva doce Esse daqui é R$2,00 e pouco E esse aqui R$1,39 parece Aí eu peguei miojo O miojo eu peguei Seis de galinha caipira E o meu que é o de pimenta Aquele hot de pimenta Peguei esse queijo ralado aqui Eu achei esse queijo ralado bem caro Mas só tinha desse daqui É E só tinha desse daqui Gente, o queijo ralado Esse daqui Foi R$10,00 Eu achei bem caro esse queijo ralado Mas só tinha esse, né? E eu não gosto do Italac Eu só gosto desse aqui Do Teixeira Peguei goiabada Dois iogurtes para os meninos Essa barra de chocolate aqui R$4,99 Eu peguei três, na verdade Mas os meninos já pegou a deles Essa é a minha R$4,99 Eu peguei bolo apte R$2,29 Esse daqui também R$2,29 de milho E esse daqui, gente R$3,00 e pouco Eu não lembro o certo E era o último Dona Benta de chocolate Peguei vários sucos, né? Como sempre Pego vários sucos De saquinho Eu sei que não é muito bom Para a saúde Tal, tal Mas quebra um galinho Assim quando chega uma visita A ver se você quer tomar Um suquinho gelado Apesar que nesse inverno Assim a gente quase Não toma muito suco, né? Eu faço a jarra e sempre sobra Mas eu peguei, né? Para não faltar Peguei quatro biscoitos recheados Traquinas Essa aqui eu já mostrei Peguei três litros de óleo O óleo, gente Esse aqui era o leve 7,73 O leve O lisa 7,80 É 7,63 E o lisa 7,80 Mas eu peguei esse aqui, tá? Peguei um ketchup Peguei esse Andorinha Eu gosto do andorinha O verde, né? Mas só tinha esse aqui E foi 18,80 Tá bom? Peguei vários molhos de tomate Peguei esse da Quero aqui Que era 1,39 Ó, da Quero E peguei o Tarantela 1,30 Não, 1,49 Tá o Tarantela É... Biscoito de maisena Não lembro o preço Papel toalha também Não lembro o preço Esse biscoito aqui Marilã também Não lembro o preço, gente É muita coisa Para a gente lembrar o preço Peguei essas conservas de milho Duas Peguei uma pimentinha Ó Peguei sopão Eu adoro sopão Acho que eu vou fazer sopão agora de noite Peguei esse da Marge aqui Isso aqui me lembra muito a minha infância Minha mãe comprava sempre sopão Quando ela vinha do serviço Ela passava no mercado E trazia sopão para a gente Era quase sempre Que ela trabalhava de diarista Então, toda vez que ela ia trabalhar Ela recebia, né? E passava no mercado E trazia para a gente E era sempre esse daqui da Marge É... Não lembro o preço desse Esse aqui eu acho que era Esse daqui era cinco e pouco Esse aqui da Quino Eu gosto desse daqui também De carne Da Quino Peguei também Um papel alumínio Uma maionese pequena Porque eu ainda tenho da grande Um toddy Né? E que mais, gente? Acho que foi isso, né? Acho que aqui foi isso Que eu peguei Ah, tá O papel higiênico Vinte e seis e noventa Tá? É caro, né? Porque Não... Não tinha de outro Nesse mercado, na verdade Gente, não tinha muita opção De coisas E esse daqui É aquele Vinte e quatro Leve vinte e quatro Pague vinte e um Vinte e seis e noventa Caixa de leite É da Italac Peguei a caixa com doze Eu vou colocar o preço Aqui embaixo, tá? Vou ver na nota E vou colocar o preço Aqui embaixo Pra vocês verem O preço da caixa de leite Agora eu vou guardar Essa primeira remessa de coisas E vou colocar as outras coisas Pra mostrar aqui pra vocês Segunda parte da compra do mês Gente, ó Sabonetes Vários sabonetes É esse febo E o resto é tudo É lux Um e trinta e cinco Cada um do lux Agora o febo eu não lembro Um sabonete Em pedra Né? Um creme de pentear Seda E um Salon Line Shampoo e condicionador Esse aqui, ó Da seda De mel Condicionador Três sabonetes Em pó Brilhante Um É... Multiuso Da Cândida Listerine Esse aqui Esse negocinho Pra pôr no guarda-roupa Né? Antimofo Pra... Aquele que junta a aguinha O pato Aquele adesivo Que a gente põe Só que eu peguei de dois Era pra me pegar Aquele maiorzinho Mas tudo bem Uma bucha Absorvente Absorvente É... Prestobarba Fio dental Dois rolons Pasta de dente Eu peguei dessa aqui Da Sorriso Eu peguei seis Um álcool Setenta Peguei seis detergentes Três do IP E três do Limpol Que era tudo O mesmo preço Um e trinta e nove Então eu peguei Três de cada Peguei esse Pessoal Perfumes Pra limpar o chão Peguei esse IP Que tava cinco reais Esse rosinha Esse mês eu peguei o rosinha O outro mês eu peguei o azul E peguei também Esse negocinho aqui de algodão Bolinhas de algodão Aqui também tem uma Uma Caixa de Caixinha de cerveja Do meu esposo Também Que veio na compra Pra dar uma baguncinha aqui Eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei de mistura Também Só que aqui foi no açougue Tá? Ó Peguei bacon Bacon Oito setenta e cinco Peguei Peito de frango Filé, né? Peito de frango Vinte e sete Oitenta e seis Alho Alho eu não lembro o preço Porque esse aqui foi no mercado Esse também foi no mercado O coentro Repolho foi no mercado E o limão também Foi no mercado Então esses daqui Eu não lembro o preço Aí eu peguei É Uma costela gaúcha Ela deu Trinta e oito e sete Mas o quilo Era vinte e sete e noventa e nove Peguei linguiça apimentada A linguiça apimentada É vinte e três e quarenta e nove O quilo Deu vinte e cinco e sessenta e cinco Peguei bife Peguei oitocentos gramas de bife Cochão mole bife Trinta e quatro e vinte e três O quilo é trinta e nove E trinta e nove e noventa e nove Peguei linguiça calabresa A linguiça calabresa, gente Tava Vinte e quatro e noventa e nove o quilo Desse aqui, esse pacotinho Deu onze e oitenta Peguei coxinha da asa Peguei acho que mais de dois quilos De coxinha da asa Não, um quilo É, um quilo Quase dois quilos É Quase dois quilos de coxinha da asa Deu Vinte e oito e oitenta e sete O quilo é quatorze e noventa e nove E Peguei também Um quilo De linguiça sadia De salsicha sadia O quilo da salsicha sadia aí É quinze e noventa e nove E aqui deu dezesseis e oitenta e seis Então, essa daqui foi a minhas compras do mês de maio Eu vou pegar a nota e vou mostrar pra vocês o que eu gastei no mercado E o que eu gastei no açoug Eu gastei Setecentos E trinta e quatro na compra no mercado Sessenta e três, setecentos e trinta e quatro, sessenta e três na compra E cento e noventa e dois e oito no açoug Tá bom? Então, essa daqui foi a minha compra do mês Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau